Bom dia, senhores. Bom dia a todos os meus seguidores no meu canal, quem vai se inscrever, quem está assistindo pela primeira vez. Sou o comandante Roberto e nós vamos falar agora, esse vídeo aqui é uma videoaula, é a sexta aula do curso de navegação. Está ok? Vai ser um curso completo. Ele é, em parte, nós não podemos ser muito prolixos, muito perfeccionistas, porque senão vai levar muito tempo. E a gente levando um tempo, pelo menos, de no máximo 15 minutos, numa videoaula, dá para entender. Essa aula, senhores, ela é sobre marcações. Ok? Então vejamos. O que são marcações? Marcações são direções que a gente tira no mar. Está ok? Que nós tiramos no mar em relação a qualquer objeto ou ponto. Desde que não esteja acima do horizonte é uma marcação. Porque numa outra aula nós vamos ver que quando não é uma marcação, se for um alvo no espaço, acima do horizonte a gente diz que é um azimute. Então vamos seguir. Tá? Vem comigo. A primeira marcação que nós conhecemos é a marcação verdadeira. É uma marcação que ela varia na tua agulha, na tua bússola, ela vai de 0 a 360 graus, contadas, contados a partir do norte que você toma como referência, no sentido horário, como se fosse, né? Ponteiro de um relógio. Tá bom? Eu tenho aqui um navio, mais ou menos, visto de cima, uma pseudo-ilha e tenho um ponto aqui preto, em negrito aqui, que é como se fosse um farol. Eu estou vendo de cima isso. Vocês já sabem o que é até agora. Já dá para saber o que é uma agulha giroscópica, que ela aponta para cá para o norte verdadeiro. Quando eu vou lá na asa de bombordo, por exemplo, e eu olho na direção desse farol um aparelho, um instrumento chamado de alidade de pínulas, uma alidade é como se fosse um círculo todo graduado, que você coloca ali em cima, tem uma alça de mira, como tem rifle, e você coloca lá e vê isso aqui. Quando você mede esse ângulo, você diz que nasceu aí uma marcação verdadeira. Vamos supor, vou chutar aqui, que ele seja aí 0,60 graus, 60 graus. Então esse farol, ele está defasado, em relação ao meu navio, 60 graus do norte verdadeiro da Terra. Essa marcação, essa observação conhecida como marcação verdadeira. Vamos lá. Tenho a proa, né? E vou passar para a magnética. Eu tenho o farol novamente, tenho o meu norte verdadeiro, tenho o meu norte magnético, né? Observo com a alidade a direção do farol de novo e encontro esse ângulo. Quando esse ângulo é medido, baseado no norte magnético, que eu só vou encontrar na minha bússola, na minha agulha magnética, é conhecido como marcação magnética. E essa é a marcação magnética do farol. Vamos ver agora sobre a marcação da agulha. Eu tenho o norte verdadeiro, tenho o meu norte magnético, que foi o que nós aprendemos em aulas anteriores. Que quando o norte magnético, ele sofre uma defasagem, geralmente o nosso planeta é para o oeste. Ele aponta para outra direção, para o outro norte conhecido como o norte da agulha magnética. Se eu estou no navio, eu avisto aí por bombordo esse farol, coloco a minha alidade de pínoles e olha nessa direção aqui, e eu pegar esse ângulo baseado aqui, entre o norte da agulha e o farol, eu digo que isso é uma marcação da agulha. varia como as outras, 360 graus e é contada também no sentido horário, ok? Via de regra, quando você usa ou tira uma marcação com a magnética, 99% das vezes é uma marcação da agulha, porque com certeza essa magnética apresenta desvio. seguindo, tem a marcação da agulha. Novamente o farol, eu tenho o norte verdadeiro, né? Mas tem uma coisa, quando o meu norte verdadeiro, ou melhor, a minha agulha giroscópica apresenta um erro devido à queda do nível de eletricidade, alguma trepidação forte, alguém mexeu nela de uma maneira errada, ela fica apontando para isso aqui, para o norte da giro. Então ela não está mais apontando lá para o polo norte da terra. E aí eu vou com a minha alidade novamente, vou ver a direção do farol. E quando eu vejo essa direção aqui, e eu medir esse ângulo aí, eu vou obter uma coisa chamada MGI, que é a marcação da giro. Se esse ângulo aí, por exemplo, tiver 30 graus, significa que o farol está a 30 graus do norte da minha giro. Tá? Que vai apresentar aqui no meio um erro, o norte verdadeiro sumiu literalmente da minha agulha e apontou para cá. Ok? Agora vejamos o que é uma marcação relativa. Eu tenho aqui uma boia muito grande, uma monoboia, aqui eu tenho um farol numa ilha, o mesmo farol, e aqui eu tenho um navio. Tá? Tenho o norte verdadeiro, tenho a direção da minha proa, e nesse exato momento da proa, por o moreste, eu coloco a alidade em cima da bitácula da minha agulha giroscópica, e vou tirar aqui, vou voltar e vou colocar de novo. E eu observei visualmente o farol. O que foi que aconteceu? Se eu medir o ângulo que tem entre a minha proa e esse farol, eu tenho uma marcação relativa. Vamos supor que a minha proa estivesse na direção 060. vão se acostumando porque a gente nunca fala assim de uma vez a palavra, tá? A gente sempre não fala por extenso, 60. Você fala a palavra item por item na frase. Então, vamos supor que o meu rumo nessa minha proa aí fosse um rumo verdadeiro de 050. Aqui, ó. Seria um rumo verdadeiro. Se eu medir esse ângulo aqui, e eu vou chutar aqui, ele tenha 35 graus, significa que a marcação relativa desse farol aqui é de 035 graus. Se eu tiver bem aqui, 50 de rumo 050, eu terei uma marcação verdadeira de 085, 50 com mais 35, ou terei uma relativa de 035, tá ok? A gente vai deixar a nossa monoboy aqui e partir pra outra. Aí a marcação relativa. Aí eu volto novamente. Tá legal? Coloquei um farol por bombordo, coloquei outro farol por bombordo. Aqui tem um ponto que seja uma boia, uma monoboia. E na direção da minha proa, também, por coincidência, tem uma boia lá. Só que no mar eu tenho que saber disso. Isso daqui foi coincidência. O que interessa é saber o que é uma marcação polar. Tá ok? Ela varia de 0 a 180, mas tem um detalhe. Ela parte da proa, mas ela só parte de boreste pra proa pra boreste e de proa pra bombordo. Então vamos ver. Eu coloco a menialidade e olho por boreste. Quando eu medir esse ângulo aqui, eu tenho uma marcação polar por boreste. Por outro lado, se eu olhar na direção por bombordo, o outro farol verdinho que tá pra lá, e medir esse ângulo, eu vou ter uma marcação polar por bombordo. Aí alguém pode perguntar, mas comandante, isso aqui não é uma marcação relativa, é. E a gente vai quase terminando a aula aqui, dizendo o seguinte. Toda vez que a tua marcação relativa variar de 0 a 180 graus, até na popa, significa que a tua marcação relativa é a mesma coisa que uma marcação polar por boreste. Tá ok? Tá ok? Se esse farol, ele estivesse aqui na popa, a minha marcação relativa seria 180 graus, e a minha marcação polar seria 180 boreste. Tá ok? Por outro lado, se eu quisesse, eu podia pegar da minha proa, contar 180 pra bombordo, e mudar somente o sentido. A marcação polar, ela é a contada da tua proa, pra bombordo ou pra boreste, pra boreste ou pra bombordo, variando de 0 a 180 graus. Tá bom? Terminando, a gente tem aqui a penúltima marcação, chamada marcação quadrantal. Uma marcação quadrantal, ela varia de 0 a 90 graus. Então, eu tenho um farol, dentro aqui, ó, esse quadrante aqui, né? Tenho esse ângulo, tá? Esse quadrante aqui é um quadrante nordeste, esse daqui é sudeste, esse aqui é sudoeste, e esse aqui é noroeste. Quando eu olho, quando eu observo esse alvo aqui por boreste, eu noto esse ângulo aqui. A marcação quadrantal, ela é contada dos pontos norte ou sul até o alvo. Então, é uma marcação quadrantal sudeste. Se aqui tiver 45 graus, então eu digo, a marcação quadrantal do farol X, que tá a mioboreste, é 045 sudeste. Todo navegador sabe o que é que você tá falando. Tá ok? E terminando, eu tenho o que a gente chama de marcação. Na verdade, ela poderia ser uma marcação polar, mas ela é uma marcação astronômica. Tá ok? E essa marcação astronômica, eu posso pegar em qualquer sentido que eu quiser lá. Tá ok? Certo? Só que quando eu pego uma marcação astronômica, essa marcação é chamada de azimuth. Porque você pega um astro. Por que eu coloquei aquele MPO aqui, ó? Porque muitas vezes pode acontecer de você tá fazendo uma marcação polar, como você vai ver aqui, que não tem quase nada a ver, mas pode acontecer. Você vai observar o astro por bombordo. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Eu coloquei faz de conta, de um modo muito grosseiro, o sol nascendo aí. Ou então, se pondo. Aí eu vou lá pra bombordo, certo? E eu coloquei pra você pensar bem. Porque tem provas, muitas vezes, que até prova de prática de algumas décadas, colocavam uma questão assim, que era pra confundir um pouco. Uma marcação astronômica, ela não vai ser polar. Mas se você se basear numa polar, como se o sol estivesse sobre o mar, você veria isso aqui, ó. Você tá na ponte de comando desse navio aí, você observa o sol por bombordo. Se você contar na sua giroscópica o ângulo que vai da tua proa bem aqui, você teria uma marcação polar de um ponto, que teoricamente tá sobre a superfície do horizonte, do mar. Deus o livre, a gente não podia nem sonhar que fosse sol. Se o sol chega nisso aí verdadeiro, a gente já tava todo queimado. Então, o que é uma marcação astronômica? Ela leva o nome de azimute, tá? Basicamente, eu coloquei astronômica, porque eu sempre vou trabalhar com astros. Eu não vou precisar estar tirando azimute de avião e de foguete. Pelo menos na minha navegação aqui. Transoceânica, seja o que for. Então, toda direção que você olha acima do horizonte, que basicamente é um astro, geralmente, sol, lua ou planeta, a gente trabalha com quatro. Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E trabalhamos com cinquenta e sete estrelas. Você observa acima do horizonte é um azimute. Tá? Então, se nós considerássemos isso aqui como uma ilha, seria uma marcação polar. E poderia ser, ou vai ser, uma marcação astronômica, porque eu estou observando um astro. E toda marcação astronômica, ela é contada sempre, também, da proa do teu navio, no sentido, perdão, ela é contada do norte verdadeiro, da tua agulha aqui dentro, sempre no sentido horário até chegar no astro. É conhecida como azimute. Já a polar, ela vai da proa, pra Boreste ou pra Bombordo. Então, jamais terminando, vai dizer que, se o sol estiver vinte graus, acima, no seu horizonte, acima da sua proa, você está vendo o sol na tua proa aqui, quando você fizer uma marcação, você vai fazer um azimute do sol. Tá ok? E se você quisesse tomar como uma marcação polar, ela seria zero, porque a marcação polar é contada da proa. Eu coloquei, literalmente, com todo o respeito, essa casquinha de banana aí, pra vocês pensarem bem, não, vem cá. Marcação polar não é astronômica e vice-versa. Mas deu pra entender. Tá ok, senhores? Esse é o meu e-mail, que eu estou colocando a partir de agora, acho que eu já coloquei no vídeo anterior. Fiquem à vontade pra fazer qualquer comentário, pedirem algum vídeo, comandante, monte isso, assim, tal, tal, como eu já recebi um sobre trigonometria esférica, tá? E outro aluno meu também, ele pediu sobre a vida dos grandes navegadores. Eu escrevi um livro sobre escola, perdão, sobre história da navegação, e infelizmente, com o tempo, eu perdi quando eu cheguei na metade. E eu ia tentar editar, só que ganhei muita bagagem cultural nessa área, pesquisando em várias bibliotecas, mesmo virtuais e até físicas mesmo. Tá ok? Então esse é o meu e-mail, roberto.ofinaut.gmail.com E paramos por aqui, e até o próximo vídeo. Aquele like seu, inscreva-se no canal se for o caso, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus